olá pessoal vamos agora para mais um vídeo eu vou falar agora pessoal de essa bactéria aqui ó que se alojou aqui no mês na minha muda de cajueiro é que também tá tá infestado essa aqui já tá minha murcha isso aqui pessoal o nome dessa dessa praga aqui é o que é antraquinose ela disse a mina na planta não só em cajueiro ela pode pegar diversas diversas plantas aí frutíficas tem orquídeas ela tá com até o fruto tem um outro exemplo eles aqui de cajueiro mas não foram afetados e de frutos diferentes talvez tenha uma certa resistência maior aqui as outras também não foram afetadas né isso se propaga através de mudanças de temperaturas ou seja tá chovendo bastante aí que como essas plantas elas estavam expostas ao sol e a chuva chove a noite inteira aí com a planta ainda ainda molhada com as folhas molhadas só o forte vem e bate aí o fungo aproveita e se propaga aí causa isso aqui essas manchas aqui as pequenas manchas depois ficam isso mais escuras aqui ó um bom até murchar completamente a planta e matar perdi aí algumas alguns exemplares estou fazendo por isso aqui é pra ver se eu acabo mais com com essa praga aqui mas eu tô fazendo por semento também certo então eu consegui recuperar dois exemplares aí usei os remédios aí caseiro que me ensinaram e eu tô passando o que pessoal vinagre certo estou usando vinagre de de maçã ou vinagre de álcool um pouco de diário certo aí eu passo nas folhas e um infelizmente não consegui recuperar que já estava muito avançado aí você vai passando aqui o seu pincel um borrifador o meu borrifador tá lá em cima na outra casa estou passando aqui devagarzinho com essa essa algodão aqui certo pra ver se eu recupero elas após você passar aqui essa mistura você pega o álcool o vinagre e álcool de maçã deixa o alho dentro durante mais ou menos o que de meia hora 30 minutos até ele misturar um pouco o vinagre você é passando deu certo e duas mudas minha uma outra já estava deixado muito avançado não deu certo ainda passando aí lembrando que após você passar é toda a folhagem no tronco aqui você não põe o sol não senão vai tá queimando aí a a sua planta certo e vai por perder a perca total da folha bom pessoal era isso aí a receita essa aqui o vinagre com o alho aí o passeio deu certo é eu espero que dê certo também nessa nessa essa aqui eu acho que não vai ter muito 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 que fazer não porque já está em estado muito avançado é talvez eu tivesse um pouco mais de cuidado não liguei muito o cajueiro é muito sensível à chuva eu passei um pouco despercebido e vi isso aqui acontece de uma hora para outra muito rápido a propagação tem um cuidado nas suas plantas principalmente o cajueiro não deixe quando o tempo tiver meio meio assim meio chuvoso e ensolarado ao mesmo tempo no dia a dia aí tira seus cajueiros não deixe ele exposto muito a essas temperaturas aí não para não molhava tá acontecendo isso aí certo a minha dica é essa aí e até o próximo vídeo